Pessoal, boa noite. Todo mundo vivo? Sobrevivendo, né? Bem, pessoal, deixa eu sair daqui da frente. Meu nome é Alessio, a gente vai conversar um pouquinho. A ideia é que eu interajo um pouquinho com vocês, faço perguntas ao longo do processo. Não é um monólogo de sair falando, falando e falando. Acho que é uma oportunidade para trocar algumas ideias, conversar um pouquinho sobre vários assuntos que eu acredito que é de interesse de vocês, né? Rapidamente, o título da palestra é Empreendedorismo vs. Oportunidade. Tecnicamente, uma brincadeira, quem sou eu? Já fui diretor de empresa júnior, sou mestre em computação, tentei um doutorado por duas vezes e não terminei, sou professor de uma universidade, já tive empresas, hoje apoio uma outra empresa que está tentando engrenar de alguma forma. Já trabalhei no mercado, hoje eu palestro, tenho um programa na TV Cultura da minha região, participo de um programa. Então, de alguma forma, tento ser uma pessoa um pouco mais versátil, até meio doida, dependendo do cenário de cada um, né? Só que, só que, na verdade, tantas coisas que talvez eu possa tentar fazer, não quer dizer que eu faça corretamente, o papo é que a gente vai conversar um pouquinho e bater um papo, trocar uma ideia. Eu gosto muito dessa frase, onde a minha opinião, ela fica comigo, eu acredito nela, até alguém conversar comigo, me trocar uma ideia e mudá-la um pouco. Isso é dinâmico todo dia, né? Bem, então a ideia é que eu vou trocar aqui alguns tópicos com vocês, sobre ecossistema, empreendedorismo, aceleradora, pé incubadora, tentar tirar alguma dúvida, o que eu vou dizer não quer dizer que é uma verdade, é uma opinião, e a gente tem para trocar essa conversa, né? De qualquer forma, dado esse ambiente, quando eu falo de empreendedorismo, e eu falo de oportunidade, primeira coisa que normalmente se vem à mente, é que você tem uma ideia, você quer montar uma empresa, você quer ganhar dinheiro. Até a palestra, a última, foi muito dessa linha, até bastante interessante, eu vou cortar algumas coisas, que a última palestra também falou do mesmo assunto, uma linha bem semelhante, né? Mas cada um tem uma ideia, cada um tem uma forma de pensar. Hoje em dia, talvez dinheiro não é importante, talvez sustentabilidade é legal, talvez um trabalho colaborativo, talvez uma forma de ajudar o próximo, nem sempre mais dinheiro necessariamente é o grande retorno. Embora, hoje em dia, está muito comum dizer que ninguém paga o almoço, não é assim? O almoço nunca é de graça. Mas, entre qualquer um desses fatores, uma coisa muito, muito interessante, que nós estamos em um ecossistema, vocês estão passeando aqui, pela Campus Paras, pela Affinity, quem reparou, nós temos ali a Mucuru Valley, Iron Valley, são comunidades de empreendedorismo dentro do nosso estado, são ecossistemas de inovação. E isso é uma das coisas mais importantes que nem todo mundo está ainda familiarizado. Não é você ter a sua ideia, você tem que compartilhar. A comunidade a qual eu pertenço, no Vale do Aço, em Patinga, sou de Timóteo, a gente chama de compartilhar, inclusive, e esses ecossistemas, eles são formas com as quais as pessoas, de partes independentes, trabalham de uma forma a fomentar um objetivo em comum. E são muitos os atores dentro desse ecossistema. A gente vai tentar aqui ver se a gente reconhece algum desses atores, se vocês não conhecem algum deles e assim por diante. Então, primeira coisa, ecossistema, empreendedorismo, dinheiro. E nós temos, entre outros, esses possíveis atores. Empreendedores, incubadoras, pré-aceleradoras, aceleradoras, eventos, investidores anjo, fundos de investimentos, apoiadores, co-working, comunidades, como eu compartilhar, a Mucuri e assim por diante. Instituições de ensino, empresas, mentores e governo. São as palavras mais comuns com as quais a gente lida hoje. Então, para começar um pouquinho a nossa conversa, e eu digo que é uma conversa, eu vou tentar interagir, gostaria muito que vocês interagissem comigo, principalmente pelo fato de que, como eu disse, eu ficar falando o mesmo blá blá blá, acho que é muito redundante. Vamos lá, alguém já ouviu falar de aceleração? Alguma coisa, né? Incubadoras. Alguém sabe diferenciar incubadoras de aceleração? Sabem diferenciar? Dá para tentar? Alguns não. A gente fala um pouquinho e brinca um pouco sobre isso. Mas a ideia é que eu vou passar alguns players, alguns talvez eu vou perguntar, eu vou passar um pouco mais rápido, eventualmente eu vou passar o microfone para a gente conversar. Tá? Não, vai interagir sim, se não aponta o dedo. Bem, apesar de todos esses atores, nós temos um ecossistema mais reduzido, ou que incorpora todos eles. E isso também é bem claro. No mínimo nós temos academia, no caso de instituições de ensino, eu sou professor na universidade, empresas privadas e governo. Esse tripé guia praticamente a nossa sociedade de algum tempo, sociedade capitalista, podemos dizer assim. Todos aqueles atores estão distribuídos de forma isolada ou até em parceria desses três tripés. Esses três pés de um tripé. Aceleradores. O primeiro tópico que a gente pode conversar. Bem, cadê alguém para... O microfone, por favor. Alguém quer arriscar, falar alguma ideia sobre a aceleradora? Aí, temos alguém para compartilhar conosco? Eu acho que a aceleradora é uma empresa que investe em você para você ter um crescimento mais rápido do que você teria se não tivesse essa empresa te ajudando. Ou não? O que você falou é bastante correto. Alguns detalhes a gente pode trabalhar, mas os conceitos são sempre mnemônicos. Quando eu falo de aceleração, é que você quer aumentar a velocidade, você quer chegar em algum lugar mais rápido. Tipicamente, um carro, você tem um motor que te ajuda, sem ele você não conseguiria, senão você iria a pé e seria bastante lento. Sozinho você é lento, em conjunto com alguém, você faz um processo mais rápido. Os aceleradores são entidades que eu vou posicionar um pouco melhor, mas são entidades que te tentam, eu vou falar do ponto de vista de crescimento, de alguma forma acelerar o seu negócio. Seja com um pouco de dinheiro, seja com estrutura, chego com alguns outros fatores. Mas a primeira pergunta interessante, qual seria a diferença de uma aceleradora para uma incubadora? A figura já é bem diferente, né? Claro, pode tentar, fique à vontade. É igual ele falou, que o acelerador seria, a empresa já está em movimento e aí tem aquele apoio para crescer. A incubadora é o quê? A empresa só está na ideia. Está assim, está começando, mas ainda não, por exemplo, não gera lucro, aí tem aquela incubadora para poder realmente crescer. É a minha opinião. Até porque, do ponto de vista mnemônico da palavra incubadora, a gente parte hoje de uma pré-disposição de um recém-nascido ao qual ainda precisa de ajuda para pensar a começar a viver e a seguir seu caminho. Não adianta você querer acelerar um prematuro. Coitado. Eu acredito, né? No primeiro momento, em uma escala de crescimento, a gente vai mostrar uma linda tempo mais à frente, de cara a gente pode entender que a incubadora tem um conceito bem diferente de uma incubadora. Não quer dizer que elas não compartilhem em alguns momentos, mas elas já partem de uma ideia que são momentos da empresa de forma diferente, são momentos diferentes da ideia ou da empresa. Então, é um primeiro ponto que eu acho que muitas das vezes, quando a gente conversa com as pessoas, uma experiência minha, é que não é fácil diferenciar. As pessoas têm, pô, mas incubadora é quase igual a aceleradora, às vezes. Ele perguntou se na incubadora você pode mudar de ideia. Na verdade, é claro que pode. Só que, tanto em uma incubadora quanto em uma aceleradora, você tem um acompanhamento. A incubadora, entre aspas, tem alguém que está te ajudando a crescer. Na aceleradora, tem alguém te empurrando. É um conceito um pouco diferente. Eu sempre comento, eu nunca participei de uma aceleração, mas o relato que eu tenho de amigos é que é um dos piores momentos da vida. Simplesmente porque você está lá achando que é a hora que você vai começar a dar a ideia da certa e tem alguém te acelerando loucamente. Você trabalhando três meses de aceleração. Você tem três meses para dar algum resultado. É trabalho 24 horas. Quando eu digo a pior coisa, claro que não nesse sentido, mas é porque é extremamente desgastante. Então, enquanto na incubadora talvez você tenha um espaço de calma, podemos pensar que na aceleradora a calma já foi. É um primeiro ponto sem falar tecnicamente, mas conversando sobre palavras e sobre como as coisas funcionam. Ok, vamos seguir um pouquinho mais. Opa. Ah tá. De qualquer forma, seja incubada, seja acelerada, nós temos alguns fatores de sucesso para uma suposta ideia. Também, isso aqui não é nada não é novidade para ninguém, eu acredito, talvez algum tópico ou outro. Mas você precisa de dinheiro. Hoje em dia, mesmo com as coisas virtuais, muitos grandes negócios são feitos face a face, não desprezando a face a face, muito menos a vida virtual. Mas a vida presencial, principalmente quando envolve grandes valores, a vida virtual é um pouco mais difícil. Eu estava ouvindo hoje um exemplo que ainda no mercado você pode comprar algo no mercado livre, mas ninguém compra carro no mercado livre sem vê-lo primeiro, porque é um alto valor envolvido. Isso torna a realidade e a negociação face a face ainda algo cultural, não foi totalmente virtualizado, né? Será que alguém com muito, muito dinheiro, se você tivesse muito dinheiro, você botaria dinheiro, você botaria esse seu recurso em uma ideia que você conheceu só pelo YouTube? Sem conhecer o cara? Sem saber que ele faz aquilo face a face? É fácil perceber que a conversa ainda ela tem um papel importante. Mas a cultura de autoconfiança é um problema que nós enfrentamos. Eu cito, eu defendo muito a questão do software livre e é uma discussão de você querer compartilhar o seu conhecimento, não quer dizer que você possa fazer algo privado, mas que você sozinho não resolve nada. Por isso, existe um ecossistema para te ajudar. Comunidades, nós temos várias, essa aí é uma figura que ilustra de algum tempo o São Pedro Velho aqui de Belo Horizonte. Existem várias outras comunidades aqui em Minas se formando, ecossistemas. Eu coloco para vocês que para quem não conhece, é o principal ponto de apoio. Alguém aqui conhece a comunidade da sua região? Alguém conhece a comunidade da sua região? Ninguém? Nem o pessoal de Ipatinga, nem os meus alunos. Vou dar uma surra. recentemente, semana passada, da do Vale do Aço, que foi uma palestra que teve na faculdade, aí que eu fui conhecer, mas assim, eu não tinha nem mínima ideia que isso existia. Sim. As comunidades, elas são abertas. Hoje, são uma forma, um vetor de comunicação muito grande. Você pode se movimentar através do governo, através de empresas ou através da comunidade. Claro, talvez através de uma instituição de ensino. As comunidades são forças de trabalho civil, são pessoas que se juntam para trabalhar proativamente em modo de objetivo. No caso, ela citou, que ela é também de Ipatinga, compartilhar a qual eu faço parte dessa comunidade. Na verdade, são um conjunto de pessoas onde nós, vamos fazer uma palestra em tal lugar. Vamos. Vamos fomentar as pessoas a se agitar um pouquinho. Vamos tirar a galera da inércia. tem um grande, tem um empresário da região e ele quer conhecer as ideias inovadoras. Será que ele tem interesse em investir nessa ideia? A ideia é fazer esse ciclo de compartilhamento de informação. São muitos atores, desenvolvedores, negócio, indústria, e é difícil você conectar todas essas partes. A comunidade é para quê? Seja religiosa, seja civil, seja um bairro, é um ambiente onde as pessoas se conhecem, compartilham ideias e tendem a construir alguma coisa maior. Então, para quem não conhece, praticamente todas as regiões, no caso de Minas, tem uma comunidade em formação. Em Belo Horizonte tem uma mais um pouco mais estabilizada, mas todas. Quem reparou, faço favor de reparar nos estandes da Affinity no outro lado, são seis estandes, se não me engano, cada um com o nome. A compartilhar não conseguiu. teve uma votação e as seis mais bem votadas ficaram com nomes nos estandes. Iron Valley, Ouro Preto, Santa Helena, Sete Lagoas. Então, se informem, porque é muito válido. Se você não conhece, procure aqui nesse, procure no estande. Deve ter um agente de inovação, alguém que possa auxiliar. Vá nas universidades, isso, a comunidade, às vezes, tem site, às vezes, não tem. Ela tem informação, mas é um ponto extremamente importante e para mim, é um ponto de início para quem está sozinho. Muito válido, por sinal. Empreendedores, todos vocês, eu acredito, que se alguém veio aqui procurar oportunidade e falar de empreendedorismo, suponho que não estejam pensando de primeira mão em serem empregados. Ou pelo menos têm alguma vontade, se não estariam aqui, pelo menos eu espero. então vocês, qualquer pessoa que tenha uma ideia, qualquer pessoa disposta a trabalhar em prol daquele objetivo. Isso também é empreendedorismo, não é só negócios. Do ponto de vista de empreendedores, nós temos pessoas que podem encarar problemas, um empreendedor que resolve um problema que não existe, eu falo, ah, sou um cara empreendedor, a partir de agora eu tenho um carro e eu quero empreender um negócio novo e vou colocar uma roda de pedra. Tecnicamente inovador, uma longa discussão também com várias idas e vindas, mas ninguém quer esse problema, ninguém vai resolver, ninguém tem interessado o seu empreendimento. De qualquer forma, talvez seja um problema seu, eu não quero gastar dinheiro com borracha, mas um empreendedor ele vai resolver problemas, gerir riscos, ser bastante resiliente, insistente em suas ideias, sem ignorância, sem ser altruísta, sem ser extremamente confiante no limite extremo, mas tem que resistir àquela ideia ao máximo dentro dos limites que você gera riscos e ter visão de capacidade e planejamento sobre isso. E nada disso acontece sem iniciativa. Isso também acho que é batido, todo mundo já tem um pouco de conhecimento, né? Mas, esse eu vou pular até. Uma startup rapidamente falando, bem acelerada, acho que isso não preciso ficar repetindo, basicamente é uma ideia, ela começa como uma ideia, teoricamente você quer transformar no negócio, porque a ideia não enche barriga e nem paga o almoço e nem ajuda ninguém, não é assim? De qualquer forma, além disso, ela é um ambiente enorme de incertezas, busca de um modelo repetitível, tem que ser escalável e que inovação do produto. Startup hoje é aplicado sobre vários tipos de negócios, vocês podem ouvir palestras, essa é a minha opinião, compartilhada com alguns autores, há discordâncias, eu estava aqui hoje discordando com um amigo falando sobre o termo, mas, é uma startup? É, é uma ideia? Sim. É rentável? Tem que ser. É repetitível? faz parte do conceito e além de repetitível, tem que ser escalável. Escalável quer dizer, mesmo que custe muito para fazer o primeiro, você tem que conseguir fazer inúmeros outros sem aumentar seu custo, senão você não respeita o mínimo do conceito de startup, o que também é repetitível sobre as pessoas, todo mundo repete esse conceito, né? Então, aí dentro da padaria, a padaria é modelo de negócio, ela é viável, tem um monte por aí afora, ela é escalável, eu posso fazer um monte de pão sem aumentar muito o meu custo? Isso é um problema, porque eu tenho que fazer a mão de obra sempre. Claro que há vários ponderamentos sobre construir uma padaria, fazer um pão, mas a arte de fazer um pão, ela não é escalável, necessariamente, o custo é sempre constante, né? Para cada unidade, um custo de pão. Bem, mas ele é repetitível. Não quer dizer que uma padaria não é um startup, mas, quer dizer que ela tem um contrasenso naqueles conceitos. Vale pensar um pouquinho sobre cada ideia que cada um tem. Startup não é app, acho que isso já está rodando aí, isso já está mais claro para cada um. Startup não é aplicativo, startup é ideia, é um modelo de negócio, uma franquia pode ser uma startup, e franquia não tem app, são várias coisas, então, para quem acha isso, já desmiti, 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 tira da cabeça, não é assim, então startup não é um app. Vamos lá, startup também não é mina de dinheiro fácil, tenho startup, ganhei dinheiro, não, já tentei um monte, nunca ganhei até hoje, esperança ainda tenho, melhor, algo que tenho esperança, dinheiro não cai não, tem gente rica por aí. Startup também é algo que você acha na banca, você vai lá e compra, leia e aprendeu. Não, como já discutiu, startup é um conceito a ser construído. O slide, até extremamente parecido com, eu esqueci o nome da palestrante anterior, discutir os fatores, é porque esse slide, com esse mesmo, a fonte é diferente, os números eram parecidos, os fatores de risco de uma startup. A fonte é o Sebrae, a minha fonte é o Seben Science, que é um site internacional sobre discussões de empresas, mas o fato é, primeiro os fatores de risco de uma empresa, mercado que não existe, não adianta fazer um carro com roda de pedra, falta de dinheiro, tenho ideia fantástica e não consigo nem começar ela, time errado, vou fazer uma inovação farmacêutica, que meu time é de pedreiro, não que eu queira sacanear com pedreiro, mas é porque está fora de contexto, tamanho errado, criei uma solução de gancho com mercado pequenininho, gastei muito dinheiro, erro de custo é uma consequência. Só citando rapidamente coisas que vão muito além do que uma ideia errada, é um planejamento errado, né? mas, a startup tem uma mentalidade diferente, ou startup é um conceito muito mais razoável do ponto de vista de produção, do ponto de vista de como a sua empresa é gerada, sem burocracia, tentando fazer com que as coisas aconteçam de forma mais rápida, a discussão não tem hierarquia, geralmente quando você encontra com startups, por aí, pessoas que têm startup, ela diz, ah, é eu, meu amigo e meu amigo, ah, como é que resolve alguma coisa? A gente senta, conversa e resolve. Cada um com o seu papel, e numa grande empresa, eu vou falar com o chefe, que eu vou falar com o chefe, que eu vou falar com o chefe, e aí você já tem uma burocracia gigantesca, né? Mas só uma questão que existe uma mudança de mentalidade. Não quero burocracia. Basicamente, a startup, a gente ouve relatos de investidores, pessoas que a gente conversa, também não sou investidor, mas a gente conversa aí, e eles citam que, às vezes, a startup quase quebra quando ela vira uma empresa, simplesmente porque ela volta para o modelo que ela não originou, e que não funciona, para aquele modelo. Nós temos formas muito simples de trabalhar, quem não conhece, vai ler sobre Canvas, Validation Board, uma série de ferramentas extremamente interessantes para trabalhar isso com conceitos legais, tá? Mas, você olhando um pouquinho, alguém já ouviu falar de Canvas aqui? Canvas? Uma galera aí, Canvas nada mais é um conceito interessante do ponto de vista de como desenhar a sua empresa num papel, uns quadradinhos, e como é difícil preencher um Canvas. Quem tiver uma tentativa, é um papel grandão, que você fala quem que é seu cliente, quando você gasta dinheiro, quem está envolvido, sem blá, 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 palavrinhas soltas, não é trivial. MVP, mínimo produto viável, você tem uma solução gigante, tá? Eu quero ser o maior portal de conteúdo do mundo, mas antes, eu tenho que saber gerir um conteúdo de um conteúdo, e validar se aquela ideia inovadora funciona. Depois, eu expando, e vou crescendo relativamente. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho equipe, você tem que fazer o mínimo produto que consegue viver. Eu estou falando isso, mas errei isso duzentas vezes. Você sai fazendo, 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 quando você vê, você não tem mais MVP. É um exercício de aprendizado. O que o seu cliente precisa, e como entregar. Só entrega aquilo que ele precisa. Depois você incrementa. Senão você passa um ano desenvolvendo e não ganha dinheiro. Eu continuo errando nisso, a gente vai aprendendo. Tem alguns conceitos de pivotar. Alguém conhece esse termo? Estão falando aqui, eu já vi muito de palestra. Vamos pivotar a empresa, pivotar a empresa. O que é pivotar do ponto de vista do português, do dia a dia? Hã? Cadê o... Olha lá. Um montão de tempo. Opa. É, bocoitado. Nossa, não, agora eu falei errado. Cacete. Boicootar? É, cortar o negócio pela raiz antes de chegar na ideia, algo assim. Pivotar, é boicootar? Ao contrário, inclusive. Pivotear? Alguém é das atas aí? Alguém sabe a ideia de um pivô? O que o pivô faz num jogo de handball? O pivoteamento é o momento em que você tem uma estrutura, alguém armado o suficiente, quer que faça a armação do jogo, que faz com que você deslanche uma estratégia. Então, você pivotear a sua empresa, você atinge um cliente, faz com que a solução seja rentável e a um certo ponto, você tem que mudar o rumo para que ele ganhe escala. Porque você vai ter primeiro o MVP, depois você vai atender alguns clientes. Só que, geralmente, é um processo de aprendizado. O seu objetivo é o quê? Escalar. E, quando você for fazer o escalar, escalar o seu negócio, geralmente, você vai ter que pivotar em algum momento. entender realmente como é o seu negócio, como é que ele pode crescer. Aqui, um diagrama bastante interessante, eu tirei de uma outra apresentação, que, eu acho que elege alguns pontos e, antes, eu continuava a abrir para algumas perguntas que vocês podem ter sobre esse diagrama. Alguém já participou de um Startup Weekend? Mentira! Todos que, todos vocês que estão aqui, caso não tenha ou não ocorra, pesquisem por essa palavra. Tarefa número um, vocês têm que conhecer a comunidade de vocês. Quem não sabe, procure o nome. Dois, a comunidade faz vários eventos empreendedores muito interessantes. O primeiro, que não é o primeiro, mas um grande start, é o que a gente chama de Startup Weekend, que é um final de semana de trabalho dobrado sem dormir. mas muito, muito revigorante. Eu acho que vale a pena todos participarem. É uma oportunidade, Hackathon, que acontece, aconteceu hoje, nesse Hackathon. São atividades extremamente rápidas para desenvolver um negócio, uma tentativa, tentativa e erro. Eu acho que é um nome, esse nome, para quem, eventualmente, não conhece. Tudo que eu falei aqui, você pode até esquecer, mas procure essas duas palavras, porque é o ponto de start. Quem está aí para a Tinga, já teve algum contato, pode me procurar, inclusive, lá, a comunidade chama Compartilhar, a gente sempre faz eventos. O último startup, vai fazer agora uns três meses, que aconteceu, se não me engano, não foi o que eu organizei, estava lá presente, mas são conceitos extremamente importantes. Mas vamos seguir um pouquinho essa linha, antes de eu explicar proativamente, alguém tem alguma curiosidade ou interrogação sobre esse diagrama? Está fácil de entender? Então vamos lá, rapidinho. Bem, a ideia, ela passa por algumas fases. Idealização, validação, consolidar, prototipar, fazer uma operação comercial, e aí você ganha escala, você escala erro. Quando você tem somente uma ideia, o Startup Weekend, que é uma metodologia, talvez não precisa do Startup Weekend, ele é uma oportunidade. Lá você vai ter uma oportunidade de passar três dias com uma galera nova, que às vezes você não conhece, desenvolvendo aquela ideia, se elas gostarem dela. Se ninguém gostar da sua ideia, você vai pro próximo. Semana passada, semana passada, foi em Teofre, semana, dia 11, tem Teofreotone, e Itabira foi três semanas atrás, se não me engano, duas. Está acontecendo sempre, todo semestre, todo mês, mas tem uma frequência razoável. Mas, nesse momento, você valida, tem uma ideia, e alguém diz que ela pode funcionar. Uma vez que ela pode funcionar, e você tem uma intuição, existe o que se chama de pré-aceleração. Onde? Você vê que pré-aceleração engloba o Startup Weekend. você podia pular, porque lá você passa um período de tempo conhecendo melhor o seu negócio. Um mês, dois meses, três meses, trabalhando, conversando, e modelando, nada funcionando, modelando aquela ideia. Pode ser um mês, quem sabe. Se você modelou, aí a incubadora, repare que há uma intersecção entre as áreas. A incubadora tem dois fatores importantes. O primeiro deles, ela pode incubar uma ideia. Mas é claro que a incubadora, ela quer incubar algo já consolidado, porque é menos tempo. Se você incubar uma ideia, você vai ter mais tempo de desenvolvimento. A gente quer ganhar tempo, e eles também. As incubadoras, além disso, costumam ter um fato acadêmico. Ela é uma junção da academia com o seu negócio. Tipicamente, se você precisa de ajuda, e ela não está no comércio, e pode estar na academia, você procuraria uma incubadora. Eu estava agora, eu estava com o pessoal da FMG Challenge, ali há pouco, e aí você vê as ideias incubadas. Vem de um mestrado, vem de uma universidade, ideias realmente de inovação. Porque, eu sempre comento que a ideia, na minha concepção, há ideias comerciais, ideias inovadoras. você pegar um aplicativo de deslocamento individual, para não falar marca, e aplicar na sua cidade, não sei se é inovação. Você copiou um modelo de negócio e colocou lá dentro. É inovador na sua cidade, mas você vai perder o controle dele sobre algum momento. Basta uma ideia mais forte vir e te devorar. Então, vale esse pensamento. Nem sempre. Copiar, às vezes, é inovar. Mas há muito risco sobre isso. Inovar é criar algo novo, desenvolver uma tecnologia que você dê controle sobre ela. Mas, então, a incubadora, se eu tenho um protótipo, eu posso acelerar. Mas, é claro, que é melhor acelerar se eu já estiver operando comercialmente. E, assim por diante, vocês podem entender um pouco melhor disso aí. Vamos? Vou pular, para o tempo que está mais curto, é o que eu falo em incubadora. Vou tirar algo. Bem, aqui é só um quadro. Depois, quem quiser, inclusive eu testei, está fora do ar. Mas, quem quiser pegar o material, vai em alessiojr.com, alessiojr.com, costumo colocar tudo lá. Mas, está fora do ar hoje, né? Casa de Ferreira e Espeita de Pau. Fazer o quê? Mas, eu coloco essa apresentação lá. Esse quadro é bastante interessante com uma relação de cada um. Só para fechar um pouco e abrir para perguntas, vou falar de dois personagens importantes. O primeiro que é mentor, extremamente, muito falado ultimamente, você vai para a aceleração, tem mentor. A aceleradora, tem mentores. Startup Weekend, tem mentores. O que é mentor? É o mestre Yoda. É um cara de experiência, que sabe, eventualmente, mais que você, mas não sabe resolver o seu problema. Ele sabe que te dá um caminho que, muitas vezes, pode ser pior do que você escolheu. mas você tem que ponderar sobre a opinião dele. Você pode não obedecer o que a sua avó manda, mas, no mínimo, você pensa sobre. Então, pense sobre os mentores, sobre esse aspecto. Mas, geralmente, eles acertam. Praga de mãe é foda, né? Vou pular isso aqui também, porque, se a gente está falando da parte inicial, não adianta falar de investidores, anjo. Essa discussão, essa palestra, ela depende muito do público. Se a gente está lá no início, não adianta ficar falando de investimento, fundo de... Mas uma coisa importante, investidor, anjo. E fundo de investimento é quando você vai acelerar. E, tipicamente, investidor que é o quê? Dinheiro. Investidor. Ele não quer saber de serviço... Salve uma ajudinha, né? Quem vê o Shark Tank, de vez em quando, eles fazem uma grada. Mas, tipicamente, investidor quer dinheiro. Vou pôr X, quero 3X em algum tempo. Senão, é doação. O Strap é um termo extremamente relevante, muito comum hoje, que é o seguinte. Será que eu posso criar a minha startup usando só recursos próprios e sem recorrer a investidores? É possível, claro que é. Mas a gente sabe que tem os seus problemas. Alguém perguntou na palestra anterior se é melhor ter um sócio ou empregar um empréstimo. Qual é o seu grau de confiança no negócio, né? Bem, está no tempo a discussão. Eu falei que eu não queria fazer um monólogo, que eu vou virando um pouquinho. E, sabendo que eu não tenho todas as respostas do mundo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir para algumas perguntas. quem quiser perguntar sobre qualquer aspecto, se eu puder responder, eu vou responder. Se for minha opinião, eu vou emitir minha opinião. A ideia e o convite que eu faço para vocês que empreender é mais do que jogar no One Play Game. É mais do que jogar como é que nós vamos ganhar, como vamos competir, como vamos compartilhar esse ecossistema. meu nome é Alessio, sou professor do CFET-MG, no campus de moto, no Vale do Aço, da engenharia da computação, nos contatos, redes sociais, à vontade. Nem todas, vamos a outra, estou investindo em YouTube e ainda não tenho essa paciência, mas estou descobrindo o que é importante. O que precisaram de mim, eu acho que é importante ter perguntas para a gente conversar um pouquinho, né? E aí? É claro que tem pergunta, né? Eu não ia falar tudo tão certinho assim. Boa noite, meu nome é Vinícius. Primeiramente, Timóteo. Mais um timotense? Não, não. É só porque toda vez que eu falo Timóteo com meu amigo que é de Timóteo, ele fica bravo porque é Timóteo. Entendi. Algumas pessoas ali já ficavam com o nariz torcido e não gostam mais de você. Não, mas tudo bem. Vai lá, Vinícius. A pergunta é a seguinte, eu queria mexer com incubadora, na verdade, eu queria fazer uma incubadora. Você tinha uma vontade de fazer uma incubadora? Isso. Não de neném mesmo, não, de startup. E eu gostaria de estar mais próximo do meio acadêmico mesmo, bem assim, não de esperar que eles venham até mim com ideias para eu incubar, mas fazer o movimento contrário. de eu ir atrás porque muita gente tem ideias e nem quer mostrar porque tem medo do que ela pode... Vamos pensar um pouquinho, só para tentar elucidar. Só para brincar um pouco, não criticando, mas discutindo um pouco. Não, mas exatamente, é o que eu quero saber mesmo. Você quer montar uma incubadora? Sim. Beleza. A mãe acabou de ter neném prematuro e ela quer montar uma incubadora em casa. Funciona? Não muito. Pode funcionar, mas o risco de... Então, uma incubadora, entre aspas, o primeiro passo é querer criar uma, mas é necessário ter equipamento e infraestrutura porque senão a criança morre. Não é assim? Então, claro, a proatividade é o primeiro momento. A pergunta é, quem você acha que uma incubadora fornece? Dinheiro, conhecimento e estrutura. O cara tem dinheiro, hein? É, tá brincando. Assim, dinheiro, conhecimento e estrutura, só que essa estrutura nem sempre você consegue comprar tranquilamente. O fato da incubadora, você tem experiência e esse profissional é que tem que ser balizado. Se você quer criar uma incubadora, tipicamente as incubadoras hoje, quando fala incubadora, elas são relacionadas geralmente à academia, é o mais comum, as universidades incubarem, principalmente porque a incubadora é o processão mais lento, precisa de conhecimento especialista porque a cada negócio que está começando é um desafio que, às vezes, eu estou disposto a riscar muito. Empresas privadas têm pouco, é uma opinião, empresas privadas têm resistência a incubadoras porque o risco é gigantesco. Entendeu? Quem tem risco é a universidade porque ela faz pesquisa tentando, 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 uma hora ela acerta. Mas o investidor sozinho, eu brincaria em dizer assim, a não ser que você tenha algum argumento para me comentar a sua situação, é mais fácil você dizer que você quer criar uma pré-seleagadora ou uma... porque aí você está ajudando alguém que não está morrendo, que não está com tanta deficiência do que dizer que é uma incubadora. Só do ponto de vista de definição. Entendi. Entendeu? Eu entendi. Mas, se você quer montar uma incubadora, a não ser que você tenha muito dinheiro, procure o seu ecossistema, lá ele, com certeza, Sebrae, as comunidades, vai criar um setup wicked que é quase uma incubadora. se você vê a figura, você pode não conseguir... não conseguir criar uma incubadora. Mas você consegue criar um startup wicked. Mas você consegue ajudar o processo de pré-seleagração junto com o Sebrae. Então, talvez, é um processo que você pode até querer criar e jamais vou duvidar da sua capacidade. Mas, talvez, é mais fácil pensar em algo mais inicial. Por quê? Outra coisa, como é que você vai criar uma incubadora, você tem que ter alguém para incubar. Tem que ter um ecossistema ativo, tem que ter pessoas tendo ideias. Sim, mas a questão é, geralmente, as ideias, pelo menos, a incubadora do próprio Cefet, eu estudo no Cefet aqui de BH, ela fica lá e, se você tiver alguma coisa, você vai lá atrás dela e você se vire para fazer tudo. Tem um edital, você se aplica e assim por diante. Sim. Eu queria fazer uma coisa mais reversa. Exemplo. Não sei se é um incubador exatamente. Exemplo, Startup Week. Sim. Vou dar um pitch de 30 segundos. Startup Week, tem pessoas em algum lugar marcadas por um final de semana, cada um pode falar o DEC que você quiser, democraticamente, um conjunto é selecionado, as pessoas se reabupam sobre essas ideias e passam 10 dias trabalhando sobre elas. ao final, alguém é eleito como o melhor processo de criação. Então, você fomentou que as pessoas conversem, mostrem suas ideias e, pelo menos, validem. Seria tipo um brainstorm compartilhado. Comparilhado. Compartilhado. Sim. E com metodologia. Startup Week é uma metodologia aberta, tem alguém que toma conta, pode ser feito até na sua sala. Obrigado. Outra pergunta? Obrigado a você, pergunta muito bacana. Boa noite. Você falou sobre o bootstrapping. Eu queria te perguntar como você faz para manter a equipe motivada quando você está trabalhando nisso sem ganhar muito dinheiro? Porque, por mais que a equipe muitas vezes comece motivada para fazer o produto, até você atingir um certo nível, a equipe vai desanimando. O mano é movido a quê? Dinheiro. Esperança. Move muito mais do que dinheiro. O dinheiro te dá esperança de comprar alguma coisa. Concordo. Brincando um pouco. Mas uma equipe dessa é você ver o que está acontecendo e acreditar. Motivação é você que tem. Você pode ajudar a pessoa a incorporar. Ela tem que entender aquilo e acreditar. Realmente não tem solução. Por exemplo, você está trabalhando. você sabe que se você trabalhar muito, muito, muito em seis meses vai dar certo. Você quer dividir o dinheiro com alguém ou não? Se você confia, está super confiante, você não divide, vai e reza. Caso contrário, você vai pedir a alguém um suporte e vai dividir a com a autoria. mais uma só. Cerrou? Fechou? Mais uma ali. Fechou aí. Ele ali estava chamando. só cumprimentando o pensamento dele ali. Seria então você juntar um grupo que está com o mesmo ideal seu. Pode dar certo, mas não pode também não dar. Claro. A vontade já mesmo. Seria isso, né? O bootstrapping? É. O bootstrapping pode ser uma equipe, pode ser só você. Mas tipo assim, montar um time, já que você vai montar um time, todo mundo está... Tem que ter antenado, tem que ter sintonia, tem que ter todo mundo animado, se não alguém põe em alguém, daqui a pouco começa a briga, eu trabalho, você não trabalha, eu vou te mandar embora. Mas ninguém está relacionado. Isso acontece normalmente. Com certeza. Então, pessoal, muito, muito obrigado. Se alguém precisar falar comigo, procura, diga só, opa, procura ali algum desses contatos, tá? A gente pode conversar. Quem está no Vale do Aço, eu tento incorporar, conversar com todo mundo. Estou por aí até sábado, andando. Estou no campus aqui atrás, né? Também. Espero que tenham gostado, espero que tenham... Porque eu pude compartilhar um pouquinho do que eu sei. Já que todo mundo faz essa mania estranha, né? E eu estou começando a brincar com isso agora, a gente vai tirar aquela fotinha, louca, final de dia, não é assim? Tem alguém gravando lá, a gente vai saber até o afirmador aparecer todo mundo aí. Um, dois, três, e aí? Uou! Uou! Pera aqui, ó! Um, dois, três! Uou! Valeu, obrigado, pessoal. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.